Oi gente, hoje eu vim dar aqui meu veredito sobre essa trilogia das peças infernais da Cassandra Clare Só lembrando que assim que eu terminar os instrumentos mortais aqui, eu venho falar sobre o meu veredito Sobre os livros também, sobre a série, tá? Igual eu tô fazendo aqui com a trilogia Só lembrando, outro lembretinho aqui gente, tem aqui na descrição todos os links da resenha de cada livro Então se você se interessa, dá uma olhada, também tem aqui o vídeo onde eu mostro o meu box das peças infernais, ok? Então bora falar sobre esses livros Bom, eu já... os livros são os seguintes Anjo Mecânico 1, é o livro 1 Aí nisso vem o Príncipe Mecânico, livro 2 E termina com o Princesa Mecânica, livro 3 Bom, essa trilogia, ela se passa ali em 1800 e alguma coisa, né? Na Inglaterra vitoriana E vai introduzir esses personagens às nossas vidas É... eu gostei muito... o primeiro livro eu não gostei muito Eu achei assim um pouco... não ruim Mas eu achei um pouco chatinho Eu não gostei muito do primeiro, confesso Mas a partir do segundo livro, o... a história melhora muito Os personagens desenvolvem muito mais Eu gostei muito mais do livro depois do primeiro... depois do segundo O terceiro então, gente, é a finalização maravilhosa desse... dessa trilogia Eu gostei muito É... eu acho que... uma coisa que me incomodou No... não necessariamente nesse livro Mas tá me incomodando aqui nas histórias dos livros da Cassandra Clare É que são sempre as mesmas pessoas Sempre os mesmos sobrenomes Sabe? Só em uma outra reunião ali que aparece um outro sobrenome Mas não é explorado Eu sei que é legal a gente ver os anteça... antece... Eu sei que é legal a gente ver os anteça... Ai que merda! Antepassado Sei que é legal a gente ver os antepassados dos personagens que a gente gosta É muito legal Só que... é... sabe? Eu queria ver mais Eu queria ver... explorar mais esses personagens Que nem aqui... é... os Carstard O Heronday O Weyland Fairchild Lightwood Blackthorn Né? Que citam aqui nesse livro, assim, mais por alto É... eu queria ver mais Eu queria ver mais personagens Eu gostei que o primeiro se passe em Nova York O... o primeiro eu falo assim... a primeira série de livros da Cassandra, né? Que é os Instrumentos Mortais E esse daqui eles se passam na Inglaterra, né? Muito distante Eu queria que ela fizesse realmente isso, né? Ah, esse aqui se passa na Inglaterra Esse aqui se passa nos Estados Unidos Esse aqui se passa... é... na França Esse daqui se passa, sei lá, no México Esse aqui se passa no Brasil Quem der, imagina Eu... eu... eu acho que seria muito mais interessante a... a... a Cassandra englobar mais isso, né? Né? Mas eu vi que no... da uma da meia-noite se passa ali... é... em Los Angeles, então ainda tá ali... é... nos Estados Unidos, né? Cassandra, escreve mais ao redor do mundo, né? Nem que seja um livrinho assim, né? Fala do Brasil também, linda Quero reconhecer o Instituto do Rio de Janeiro Passa o endereço que eu vou bater lá hoje Então é muito... essa trilogia é muito legal, é muito boa de... é... você acompanhar a trajetória desses personagens É... aqui tem os personagens muito bem trabalhados Aqui acontece o mal do Herondale, né? Não sei se é o mal do sobrenome... não sei o que acontece Que o Will e o... 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 como é que é o nome do menino? Gente... O Jace tem praticamente... praticamente a mesma personalidade e isso me canta Eu já não gostava do... do Jace por causa disso, dessa chatice arrogância dele Agora então, o Will a mesma coisa, eu falei... meu Deus Mas o Will... no... no último livro, eu chego a simpatizar com ele, eu chego a gostar dele, né? É... mas o Will também tem uma... uma história por trás de ser do jeito que ele é, né? O Will é... o Jace é assim porque ele é insuportável mesmo Mas é isso, gente, eu gostei muito dessa trilogia Eu recomendo muito essa trilogia Eu acho que a Cassandra Clare trabalhou muito bem nessa trilogia Desenvolveu muito bem, escreveu muito bem nessa trilogia E... eu gostei muito, muito mesmo Porque ele sentado a meia hora até encaixar esses livros aqui dentro Porque é difícil, gente, é muito apertado Pra tirar também a dificuldade que é só Deus pra ter misericórdia Mas aqui tá, gente, essa trilogia maravilhosa Se você tá pensando em iniciá-la Fica à vontade, vai fundo porque é muito bom Se você gosta de Cassandra Clare, invista nessa trilogia, gente Que eu gostei muito, tá? Se você quer saber mais sobre cada um dos livros A resenha, a sinopse direitinho de cada um delas Eu vou deixar aqui na descrição o link de cada resenha, de cada livro Vou deixar aqui no card também Tem uma playlist aqui onde eu falo de todos os livros da Cassandra Clare que eu li Tem a playlist aqui de peças infernais Tem aqui o vídeo onde eu mostro o meu box Tem o vídeo onde eu mostro os meus livros da Cassandra Clare Então se você é fã da Cassandra Clare Eu tenho vários conteúdos aqui pra vocês Tá bom? Então é isso aí, gente Se você gostou do vídeo, dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijo Tchau